Olá, meu nome é Camila, eu sou nutricionista e a convite do Cefá que venho conversar com vocês sobre aleitamento materno. Estamos no agosto dourado, um mês voltado à conscientização e promoção do aleitamento materno exclusivo. É uma prática ainda pouco comum no nosso país, mas de extrema importância e que envolve diferentes benefícios. E são sobre alguns desses benefícios que eu venho conversar com vocês hoje. Em relação à saúde da criança, o aleitamento materno promove a redução dos riscos de infecções comuns nessa primeira fase da vida, tanto pela presença de fatores imunes nesse leite, mas também pela não necessidade de manipulação, que é um processo crítico passível de contaminação. Outro fator importante é a redução nos riscos de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, o aleitamento materno, ele promove aspectos favoráveis à saúde dessa criança a curto e a longo prazo. Outro fator importante é que o aleitamento materno, ele promove e facilita, na verdade, o processo de introdução alimentar, uma vez que o leite materno tem alterações no seu sabor, de acordo com a variedade da alimentação materna, o que serve de estímulo sensorial para essa criança, facilitando a aceitação no processo de introdução alimentar que se inicia aos seis meses de vida. Outro aspecto importante é na saúde materna. O aleitamento materno promove o vínculo da mãe com o bebê, melhora a autoestima e autoconfiança dessa mãe e ajuda na recuperação do peso pré-gestacional. Então, se você é mãe e pretende ser mãe e puder optar pelo aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, é o padrão ouro, é o recomendado pelos profissionais da saúde, né? E dar continuidade a esse aleitamento até os dois anos de vida, juntamente aí com a alimentação complementar. E se você é um profissional da saúde, é nosso papel é conhecer todos esses benefícios do aleitamento materno e favorecer, né, um ambiente que promova o aleitamento materno exclusivo, que conscientize essas famílias e que a gente consiga trazer mais saúde para as nossas crianças.